Música Do mundo pra você Minas Gerais Do mundo pra você Minas Gerais É, comeu lá no Alteroso Sport Foi pra mim aqui, meu tio Tem jeito, meu tio Os melhores de Minas Gerais estão lá Só que os melhores do Brasil, do mundo, do Sideral Patati, patatá, é isso mesmo, meu povo? Boa tarde A gente tá aqui também, hein? Pois é, daqui a pouco a gente tá aí, hein? Pois é, tô sabendo Ô Dadá, você, Dadá, na sua época Tinha tudo nesse mundo, mas não tinha patati, patatá Infelizmente, eu sou fã deles Pois é, rapaz, tô sabendo Ô Toledo, só fera É, a gente diverte muito E a felicidade do palhaço Que sempre enche a alma da gente de alegria, né, Stanley? Pois é, ô, ô, ô Tipo Natim? Pois não Ele quer casar e fera Hoje eu não vou fazer nada não, porque eles vão te roubar ele aí, meu povo Ô, Stanley Mas se ele tasse o nariz do Dadá, ia ficar igual no nariz do Patati e Patatá Eu tô lá Eu tô lá na frente Ele não gostou, não Dadá Aquela que tá lá na frente que eu tô Ele tá lá, ó Ele gosta do Frank Sinatra, viu? É, porque aqui nós estamos liberados pra fazer bullying, assim, só entre nós Ô Patatinho e Patatá, conta pra nós aqui Como é que tá o show? Como é que tá a apresentação no circo? Como é que tá a festa aí? Tá legal? Show novo, hein? Nosso mais novo show, Alegria Posso levar isso aí, Stanley? Ah, então eu vou fazer isso Ô, meu tio, deixa a tela pra mim Aí, eu vou levar um beijo pra vocês O meu povo vai vir pra cá Com a música aí de Patati e Patatá Então, põe aí, só pra mim, tá? Põe aí Deixa eu puxar pra cá É com Patatinho Se você quer brincar É com Patatá Se você quer sofrer e brincar Patatinho e Patatá Se você quer sofrer e brincar E não passa de baixo não E aí Tá bom, meu xerro Olha lá, meu povo Fala pra cá E aí Tudo bem? Se você quer brincar É com Patatá Agora será que passa? Beijo, vamos embora, vamos embora Ô, Dadá Vem pra cá, Dadá Vem pra cá, Dadá Eeeeee! Ei, Murambá! Aqui, conta pra nós, seu chefe, tudo bem? Conta pra nós aqui como é que é a participação lá no circuito, como é que vai ser? Rapaz, que caboclo cheiroso esse aí, velho? Os meninos são cheirosos, não é, velho? Ei, são cheirosos, os meninos são cheirosos, mas são bonita, né? Eles são gêmeos, cês dois, né? São mais bonitos, né? Eu sou bem mais bonito! Eu sou mais bonita, hein? Um tem 30 anos, o outro tem 25 e são gêmeos. Olha, é um negócio impressionante. Aqui, conta a palavra, como é que vai ser a apresentação? Vai ser no Círculo Máximos? É isso aqui, ó? Círculo Máximos. Está aqui. Você sabe que o Brasil inteiro ama vocês, né? O Brasil inteiro ama vocês. Como é que vai ser essa apresentação? Fez o sorteio hoje lá com o Leopoldo, não é isso? Isso aí. E é só ficar ligando por aqui que a gente deixou vários e eu fiquei sabendo da direção que eles estão indo lá no Círculo buscar mais, hein? Lá no Círculo buscar mais ingressos, cara. Leopoldo, como é que foi o sorteio? É, muita gente ligando para o 3209-3001. Muita gente, porque em uma semana, né, Stanley, que a gente falou de violência no futebol, a gente falou de muita coisa na política também e tal. Dizem até que se cercar o... Quer se tampar o Congresso, mas esse é o Círculo do Máximo. É verdade. E a gente precisa ali, né? Agora, Leopoldo, eu queria mostrar um flagrante importante aqui. Miltinho, dá um close aqui para mim, por favor. Olha aqui essa mão do Dadá. Olha a mão do Dadá onde é que está. Está vendo? É puro romântico. É puro amor. É oportunidade pura. Eu não estou lendo. Eu só queria pedir um negócio para o pessoal do Círculo. Pois não. Para não levar o Vibrantinho. Olha, Jó. E tem a participação no Circo Máximos com o Patati Patatá. Sabe de quem? De quem? O Miltinho, o anão de circo aqui da TV, que vai participar lá com isso. Vai lá também. A casa de vocês, a TV Alterosa de vocês, estavam na Alterosa Esporte, Alterosa Alerta, tudo aqui é do Patati Patatá. Saibam disso, tá? Sejam muito bem-vindos sempre. É certo? Um abraço para você. Aqui, tem suco? A melhor tarde do mundo para você, a Minas Gerais, com suco de mexerica. Olha o mexerica. Ai, 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 ai. Olha o mexerica. Beijo, beijo, beijo. Um beijo para você. Obrigado por terem vindo. A casa de você. O Jinho, o Carlinho deu de férias. Não é isso mesmo, mano? Carlinho deu de férias? Está aqui? Deu ruim. Carlinho está aí. Deu ruim. Minas Gerais, a melhor tarde do mundo para você. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de graças a Deus. A gente agradecer a todos pela audiência, pela companhia, pelo carinho. É óbvio que foi uma semana muito difícil para todos nós. Convivemos com a perda daquele policial, daquele vigilante. Mas precisamos levantar a cabeça. Precisamos entender que o Brasil precisa mudar. Os ventos que estão soprando não são os melhores, mas os que virão poderão ser feitos por nós. Um novo tempo, uma nova Minas Gerais, uma nova Belo Horizonte, um novo país precisa nascer pelo nosso esforço. E é esse esforço que eu quero convidar você a fazer conosco aqui na TV Alterosa. Minas Gerais, vem com a gente, vem conosco. No programa de hoje você vai ver que a Polícia Civil indiciou um pai pela morte do filho de dois anos. As investigações apontam que ele seria o responsável pelo falecimento da criança. Já, já eu te conto detalhes desse fato. Só fazendo aquele plus, aquela analogia, esse pai aí sendo indiciado pela morte do filho. Aquela mãe de Birité, condenada a 22 anos pela morte também do filho, morte e ocultação do corpo do filho. O mundo está ao contrário e ninguém reparou, como diria a letra da música de Nando Reis, cantada por Cássia Hélia. No mundo está ao contrário e ninguém reparou. Você vai ver também que o dono de um supermercado já não sabe mais o que fazer para conter os assaltos. O estabelecimento dele já foi vítima de criminosos mais de 10 vezes. A máxima diz que defunto, quando acha quem carrega, sacode. É o que está acontecendo aí em Minas Gerais. Já, já eu também trago essa indignação de todos nós de Minas Gerais, endossando a tristeza, endossando a nossa fala de que as estatísticas apresentadas pelo poder público não são a expressão da verdade. A estatística apresentada pelo poder público, se espremer os números, acreditem, eles vão dar exatamente o que os caras querem. Mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para o dia a dia, a gente vê que o número de roubo, o número de furto, tudo isso permanece, se não no patamar que estava, num valor muito maior, num número muito maior, muito pior do que estava antes. O povo é que muitas vezes não tem mais coragem ou interesse de informar. E nem me venham as autoridades, me venham as autoridades dizer assim, vocês precisam mostrar, porque é daí que nós vamos criar outras formas de vigiar. Não, porque vocês estão fechando companhias, fechando batalhões, diminuindo contingentes, prometendo e não cumprindo coisas. Mas enfim, como eu disse no começo, e vou continuar dizendo, nós não vamos desistir de BH, da região metropolitana, de Minas Gerais, nós não vamos desistir do Brasil. Os destaques do grupo Diários Associados, eu começo pela TV Alterosa, que é a sua televisão, é a televisão feita pelos mineiros e para os mineiros. A maior prova disso é que a nossa programação aqui, da TV Alterosa Minas, ela se divide em Belo Horizonte, na região centro-oeste, na região leste, no sul de Minas e na zona da Mata e Vertentes. Tudo isso feito e pensado minuciosamente, para que você, não só aqui na nossa região central, como em todo o estado, possa acompanhar a nossa programação aqui no estado todo, mas com uma programação específica da sua região. O site todo feito pensando em você, Minas Gerais, está aqui, alterosa.com.br. Você acompanha toda a programação, todos os programas aqui da casa, são programas feitos por você e para você. Do nosso site da TV Alterosa, eu vou direto para o maior portal de Minas Gerais, um dos maiores portais do Brasil, que é o ai.com.br, que traz como destaque, carro desgovernado, bate em caminhão e infelizmente, dois jovens morrem. Também trago aqui o destaque, foi na raça, professor que ficou perdido no Pico da Bandeira, conta a saga para sobreviver, daqui a pouquinho trago a matéria. Ontem, nós falávamos que a operação do Corpo de Bombeiros, lá no Pico da Bandeira, procurava por esse professor, e ele foi encontrado e vai contar o que aconteceu, o que aconteceu, ele se perdeu, e está dizendo que foi na raça que ele conseguiu sobreviver. Do maior portal de Minas Gerais, de um dos maiores portais do Brasil de informação de internet, que é o ai.com.br, eu vou para o jornal aqui, que é o jornal que é feito com rapidez, com serenidade, e por apenas 25 centavos, você encontra em todos os principais comércios de Minas Gerais. O jornal aqui, por apenas 25 centavos, está à sua disposição, ao alcance da sua mão, por um preço acessível, aquela moedinha que muitas vezes está ali no cofrinho, está ali no box do seu carro, está no bolso, até mesmo muitas vezes ali, incomodando na carteira, vai lá, fique bem informado com o jornal aqui, que traz trabalho de falso pai de santo, era engravidar jovens. Olha que absurdo, olha que absurdo Minas Gerais, uma coisa patética um negócio desse. Quer detalhes da matéria? O jornal aqui dele, eu vou para o maior jornal de Minas Gerais, o jornal que conta a história do Brasil, que é o jornal Estado de Minas. Vitória de Temer na CCJ, agora era o plenário, e é aí que, como dizem lá no interior de Minas, no Brasil inteiro, é aí que a porca torce o rabo, é aí que começa a tremer, porque a informação que se tem é que, numa manobra, digamos, legítima, ou pelo menos não ilegítima, trocas de deputados que compunham a Comissão de Constituição e Justiça, foi feita pelo partido do Presidente da República e pelos partidos da base da Presidência da República, que deu a ele a maioria na votação, que indeferiu ou que não acatou o relatório proposto pelo Sr. Sveiter, que era o relator que pedia a abertura de processo contra a aceitação da denúncia contra o Presidente da República. Feito isso, retiraram o deputado Sveiter e nomearam o deputado Abiáquio, aqui de Minas Gerais, para relatar agora a não aceitação da denúncia que vai ser levada ao plenário, e lá ela pode ser aceita e a denúncia pode ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Ainda é uma etapa a ser queimada, e nesse momento, nessa etapa de votação no plenário, é que o Presidente Temer teme mais, ele tem mais medo, é dessa etapa agora. Mas eu quero aqui deixar claro que a postura do deputado Rodrigo Pacheco na condução dos trabalhos realmente foi uma conduta exemplar, na condução dos trabalhos foi uma conduta exemplar e estava na televisão para qualquer pessoa ver. Quem pôde assistir pela TV Câmara pôde assistir, foi uma condição escorreita, digna do mandato de Minas Gerais. Espero que nos outros trabalhos ele possa se manter assim. Tem mais, Viltinho, de Minas Gerais? Nós temos o que está aqui, armadilhas escondidas em montanhas de Minas, sumiço de professor com experiência militar, que só foi encontrado após cinco dias de busca da Zé do Caparaó, chama a atenção para aumento de 43% dos episódios do tipo no Estado. Aquelas, vamos fazer uma aventura? Vamos fazer uma trilha? Vamos. Se a pessoa não estiver preparada para isso, tem que ser muito pensado, muito estruturado, com todo o acompanhamento, porque do contrário, nós vamos ter problemas a curtíssimo prazo de pessoas desaparecidas e talvez o final possa não ser tão feliz quanto esse aqui. Tá certo? Já, já, eu tenho matéria com ele. Parabéns à linha editorial do Jornal do Estado de Minas e toda a nossa produção, mas parabéns ao Estado de Minas que, de posse de uma informação concreta como essa, do desaparecimento e agora, depois de ter sido encontrado o professor, traz o destaque de entender a dinâmica e a logística de experiências. que deveriam ser positivas, que é o passeio pelas matas, se transformar num pesadelo tão terrível que, nesse caso aqui, terminou bem. Mas não é o que acontece. Tá certo? Minas Gerais, deixa eu dar uma batidinha rapidinha. Hoje é dia de tenda. Visitei a minha querida Débora pela manhã na rua Caetés. Pude perceber que muitos mineiros estão atendendo o nosso chamado, estão entendendo o nosso pedido e estão saindo do aluguel. Tem até abraço pra mandar. Deixa eu ver. Meu querido, Elbert Fonseca, esteve comigo lá, marido da Viviane, reclamou comigo que tem poucas linhas de ônibus pra BH, de quem mora na região do Shopping Contagem, pra vir pra BH, estão passando aperto, tem só duas linhas, né? Meu querido Pedro Blanc, que é da comunicação lá de Contagem, ô Pedrão, intervém pra nós aí, coloque mais linhas partindo, ou chegando, do Shopping Contagem, pra vir pra BH, pro meu querido Elbert Fonseca, que tá comprando apartamentos, lá na tenda, na rua Caetés, na tenda, ele tá reclamando, que é difícil, passa de hora em hora o ônibus lá, né? Então, meu povo de Contagem, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, e hoje é dia de tenda, vou tirar você do aluguel, hein? E pelo que sei, Débora tem novidade pra mim. Eu acho que eu queria até falar com ela pro telefone, hein? Acho que eu vou dar um susto nela. Já, já eu falo com você. Nenada, quando você acha que já viu de tudo, olha só essa. Você contrata um professor pra dar aulas de música pro seu filho. Aí, o boêmio na hora de ir embora, te dá um golpe, isso mesmo. Uma família aqui da capital foi vítima de um professor que levou emprestado um instrumento avaliado em mais de 10 mil reais. É isso mesmo. O cara chega na sua casa pra dar aula pro seu filho, na sua filha. Na hora que termina a aula, ele diz, Ah, vem cá, deixa eu levar o teclado e bora? Só pra poder dar uma repassada, uma afinada nele? Mamãe, bom, tudo bem, você tá na minha casa aqui. Pode levar. O cara não volta mais. Na tela do alerta, agora. Restou apenas o suporte do teclado. Leandro estava em busca do sonho de se profissionalizar. O professor ensinava e incentivava bastante. Mas foi justamente ele que levou o instrumento e não devolveu mais. Fábio Barreto foi de madrugada buscar o teclado na casa do aluno. Ele chegou de táxi e tocou a campainha. Leandro apareceu e entregou o teclado. O homem entrou no veículo, foi embora e não apareceu mais. O rapaz contou que o professor pediu o instrumento emprestado pra fazer um show que apareceu de última hora, no dia 1º deste mês. Ele me ligou no dia 30 de junho, último dia do mês, falando que ele precisava fazer um show em Brumadinho e que só eu podia salvar ele, que ele tinha deixado os equipamentos dele numa turnê que ele tava fazendo com um artista e que ele tinha esquecido desse show lá em Brumadinho. Falei com ele, domingo de manhã eu vou tocar na igreja. Eu preciso do meu teclado aqui. Ele, não, beleza, assim que acabar lá eu venho embora. Recebi o cachê e eu venho embora. Passou domingo, segunda, terça, quarta, e isso esses dias eu mandando mensagem e ele nada de responder. Depois de muita demora pra responder as mensagens, ele disse que o professor alegou que foi roubado. Ele me mandou uma mensagem falando que eu ia surtar, que infelizmente o show que ele ia fazer era uma cilada e que os caras levaram tudo dele, os equipamentos, o meu teclado e o dinheiro. Como o professor não apareceu, não apresentou um boletim de ocorrência, a família foi quem registrou um BO e descobriu nas redes sociais outras vítimas do suposto golpista. O que ele fez foi muitas vítimas, só que ninguém se expõe, né? Ninguém tem coragem de pôr a cara pra poder falar, mas agora tá aparecendo e a polícia tá na cola dele. A mãe de Leandro disse que o perfil de Fábio Barreto jamais despertava qualquer suspeita. Aparentava ser super do bem, humilde, um cara assim, você fala, gente, não, não é isso que tá acontecendo comigo. Depois que o caso foi denunciado na internet, a família recebeu no celular um áudio que o professor teria mandado para um amigo se posicionando sobre a repercussão em torno do nome dele. Já tô acostumado com essa porcaria aí. Deixa esse povo se promover com meu nome aí. Não dá nada, não. Leandro tocava na rua para divulgar o trabalho e conseguir se apresentar em eventos. Ele até gravou um CD, que inclusive foi produzido pelo tal professor. O teclado custou cerca de 10 mil reais e a mãe comprou com muita dificuldade. Ela até vendeu o carro para realizar o sonho do filho. É uma forma de sustento aqui de casa, é uma forma que eu tenho de ajudar aqui em casa e eu preciso de ajuda, porque eu não tenho mais o teclado para trabalhar. Eu espero justiça, mesmo que eu não seja aqui na terra, lá em cima vai ser. Isso aí é inquestionável. Aí, Minas Gerais, eu tenho dito aqui sempre que a ocasião não faz o ladrão, não. Isso aí até o poeta já disse isso. A ocasião não faz o ladrão. O ladrão já vem pronto. O ladrão já vem pronto. A índole da pessoa, ela brota uma hora e ele se aproveita da ocasião para poder ser quem ele é. Então, você que roubou o teclado, saiba disso. Você é um canalha. Porque há poucos dias eu e Anderson Porto discutimos aqui a diferença que o Brasil produz em termos de discussão em relação a assuntos como esse. Uma mãe tem quatro filhos e foi presa, está condenada, por ter roubado uma caixa de leite. Está presa amamentando a filha, tendo uma grade como empecilho. Não conseguiu sair para amamentar a filha e ficar com os filhos, porque o tribunal não permitiu. A esposa do canalha, do governador do Rio de Janeiro, o tal do Cabral, saiu porque os filhos maiores não podiam ficar sem o pai e a mãe. Que justiça é essa no nosso Brasil que permite que um cara desse que rouba o teclado, que é fruto do trabalho da pessoa, de sustento da cadeira, fique solto? Que inferno é esse que nós estamos vivendo? Um Brasil que não consegue rever seus valores. Um Brasil que não consegue manter preso porque não tem lugar para manter o cara preso. Um ladrão, confesso. Um ladrão convicto. Um cara que rouba e dá prejuízo, confesso para os outros. Ô gente, só para mim, meu tio, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que agora, nesse exato momento, as nossas ruas estão infestadas de ladrões, condenados, bandidos, estupradores, assassinos, que não estão presos, estão soltos por ordem judicial, porque não tem presídio para prendê-los? Eles deveriam estar presos e não estão, porque não tem presídio. Vou dar um exemplo para vocês. O senhor Geddel Vieira Lima, por uma ordem judicial, está solto, vai cumprir prisão domiciliar e deveria ter tornozeleira eletrônica na Bahia, em Salvador. Isso é o pequeno palácio em Salvador. O estado da Bahia não tem monitoramento por tornozeleira eletrônica. Por consequência disso, não vai ter tornozeleira para ele. Está entendendo, Minaminha? A Bahia, o estado da Bahia, que tem carnaval portentoso, que gasta fortuna com carnaval, não tem dinheiro para poder punir bandido. Para fazer festa, tem. Para punir bandido, não tem. É isso aí, e a família sofre. Aqui, ô Bira, Bira Marinho, meu irmãozinho querido, está com o filho dele, Matheusinho, está me assistindo agora. Matheus, beijo para você, meu filho. Cola com o papai aí, campeão, homem de bem. Filho tem que crescer pertinho do pai para aprender a ser gente, para não ser vagabundo igual os outros. Obrigado, Matheusão, pela audiência, tá, meu filho? Depois de cinco dias desaparecidos, o professor Antônio Teodoro Dutra Júnior, de 43 anos, foi encontrado. Vão acompanhar comigo as imagens? Vamos lá? Tá aí, ó. Ele se perdeu no Parque Nacional do Caparaó, que fica na divisa de Minas com o Espírito Santo, enquanto escalava o Pico da Bandeira junto com um amigo. A dupla se uniu a um grupo, mas o professor havia se distanciado e não foi mais visto. Sem nenhum ferimento aparente, Antônio Teodoro, que estava agasalhado e com suprimentos, não precisou ser amparado e saiu andando junto com a equipe de resgate. Os bombeiros informaram que o professor é ex-militar da Força Aérea Brasileira e tem treinamento para esse tipo de situação. Ele é da cidade de Manuassu, na Zona da Mata, e tá aí. Tá legal, nosso querido Teodoro tá legal, conseguiu sair caminhando com as próprias pernas depois de ter sido encontrado pela equipe de resgate. Chega de free, bora falar aí de uma oportunidade bacana de você fazer um bom negócio? Fazendinhas Baú, na minha querida Pompel. A terceira etapa tá bombando, mas eu tenho ainda algumas unidades pra você. Excelente oportunidade pra adquirir sua chácara lazeira ou pescaria. Chácara, água, luz, ruas demarcadas, compactadas. As margens do rio para a Opeba, mas margem, tá? Do ladinho da Cachoeira do Choro, a apenas 160 km de BH, com muita água, muito peixe. A única região que não foi afetada pela crise hídrica. Financiamento próprio com a construtora, sem consulta, SPC, Serasa. Você adquirindo conosco aqui, você pode dar uma pequena entrada, prestações mensais a seu critério, você analisa e vê a melhor forma de comprar conosco. Pouquíssimas unidades, mas se ligar pra lá e disser que ia pagar a vista, as chacras nós temos a partir de 60 mil reais. Se disser que é meu telespectador, a partir de 40 mil reais a vista. A vista, a vista a partir de 40 mil reais. Se ligar no 999-07-9139, mandar sua mensagem aqui que é nosso zap. Ou no nosso central de vendas, você vai fazer um bom negócio com a Bandeirantes de Imóveis. Então não perca mais tempo, esse é o seu quintal. Atenção, associações de proteção automotiva. Já, já, vocês vão ter aí o clube de vocês que vai funcionar nesse lugar. Tela cheia, meu time, 31-34-850-123. Liga lá e faça um bom negócio com a Bandeirantes de Imóveis. Intervalo começado daqui a pouquinho, eu e Minas Gerais estamos de volta. Tchau, tchau. Volta pra todo o estado. Tiagão, não sei se está no ponto não, mas hoje tem ela, hein? Ah, camarada, estela, hein? Já, já. Uma tarde maravilhosa para o estado inteiro. Muito obrigado, Minas Gerais, pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência. Muito obrigado a vocês por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Muito obrigado ao estado de Minas Gerais por construírem a história da TV Alterosa nesses anos todos. E por me darem o prazer da companhia, o prazer da audiência. E por construir a minha história também, por que não dizer assim? Hoje pela manhã, saí caminhando ali pela Praça 7, pela Afonso Pena e pude perceber que as pessoas olham pra gente e vê aquela alegria de estarem convivendo conosco como uma pessoa comum. E é assim que eu quero que vocês façam, né? Encontrem com a gente, ô, estare, ô, companheiro, tá bom? É assim que tem que ser. Porque o bom mineiro, o bom mineiro, age assim. A gente senta, conversa, toma um cafezinho, come um pão de queijo, um bolinho de cenoura e aí a gente faz, resolvemos os nossos problemas. Resolvemos tudo, quer ver? Você sabia, minerada? Tá aqui, ó. Você sabia que todos os apartamentos construídos pela tenda são vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os corretores fazem análise, simulação, tudo direitinho, bonitinho, pra poder ver qual o melhor custo-benefício pra você? Eles também orientam como escolher a melhor forma. Pois é, eu estive lá hoje na Caetés e pude perceber como eles são especialistas nessa condução. Como eles são especialistas em atendimento. Como as pessoas chegam na tenda e são bem atendidos, não é só com educação, não. É com expertise mesmo. Qual o melhor banco? Qual a documentação? Eu vi, eu pude entender como funciona. Mas aí eu comecei assim, Débora, vamos lá. Eu sei que a formação da renda funciona legal, a tenda faz campeã. Tem a isenção, os 37 mil reais, que é a isenção do governo, que o governo ajuda. Enfim, tem uma porção de coisas. Mas esse final de semana, eu queria algo diferente. E aí eu falei assim, Zabela, liga o Manu, liga pra mim, pra Débora, pra mim. Vocês ligaram? Liga pra mim. Dá um susto, né? Débora! Alô? 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 Débora? Alô? É Stanley. Ah, pelo amor de Deus, você de novo, Stanley? Pelo amor de Deus. Eu te peguei! Já tomou café comigo de manhã e já tá me ligando, já tá com saudade? Pegadinho do doutor Stélio! Sim! Ô Débora, tudo bem, meu amor? Tudo bom, graças a Deus, Stanley. Aqui, foi um sucesso o café hoje, né? Foi ótimo e aqui, melhor ainda com essa ligação, viu? Que bom! Eu vou te contar uma novidade, viu? Me fala! Foi excelente você tá aqui hoje, de manhã, que eu peguei todo mundo. Eu não sei se você percebeu, tava o gerente de negócio, tava o gerente geral de vendas. E falei com eles, gente, a gente tem que fazer uma coisa especial pro fim de semana, né? E aí? Uai, você não sabe porque que a gente conseguiu. O que que você arrumou aí, menina? Ó, os clientes que ligarem e agendar, tá? Hoje e amanhã. E domingo, eu vou deixar pra domingo também, porque no domingo a gente tem a loja do shopping. Ligar no 4.34040. Agendar, nós vamos tá fazendo os apartamentos de 119 mil por 116 mil. Nós vamos dar 3 mil de desconto pra clientes que ligarem esse fim de semana. Você conseguiu baixar 3 mil ainda? 3 mil, uai, viu? Foi sua presença aqui que pesou, hein? E a documentação? Grátis também, uai. E a entrada? Zero. Então vamos lá de novo. Formação de renda a partir de 1.300. 1.300 reais. Documentação? Vai, mão, tudo, documentação grátis, pode usar o FGTS, é pra comprar mesmo. E é apartamento a partir de 116 mil, uai. Você tava almoçando, né? Ó, aqui, mas se aqui tivesse uma câmera, eu ia te mostrar. Tô aqui do lado de uma marmita. Aqui, então acaba de almoçar, hein, minha amiga? Eu te dei um susto, que eu não queria pra você nem te avisar. Não, eu sustei mesmo, mano. Tô aqui com a marmitex aqui, ó. E eu ia te mostrar, porque estão agarrados que eu tô hoje. Obrigado, então, Débora. Deixa eu avisar, Minas Gerais. Deixa eu avisar todo mundo. Minerada, aproveita. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Minerada, então você viu aí, ó. De 116 mil... Quem ligar hoje e marcar pra hoje, amanhã e domingo na loja do shopping, vai comprar apartamento que é, a partir de 119, por a partir de 116 mil reais. Gente, é preço de automóvel. Então, saia do aluguel com a tenda, com todas as facilidades, 4.340, 40. Você vai ligar, agendar sua visita e vai comprar apartamentos a partir de 116 mil reais. Mas é só hoje, amanhã e domingo. Beleza? Liga lá, fala que é meu telespectador. Dá a moral pra mim e liga pra tenda no 4.340, 40. E saia do aluguel com a tenda. Só ela faz isso pra você. Ufa, é muita vantagem, né? Minerada, a Polícia Civil concluiu o inquérito referente ao homicídio de uma criança de dois anos. Investigações apontam que o pai da criança teria sido responsável pela agressão que resultou na morte do garoto. O menino que morava com os pais deu entrada no hospital no último dia 3 de julho. Ele recebeu atendimento, mas infelizmente não resistiu e morreu. Acompanhe com isso. O meu filho ter morrido. Rodney Alves Miranda chora ao falar sobre a morte do filho. Se não fosse as drogas, meu filho tava vivo do meu lado. Você bateu nele, Rodney? Foi um acidente, porque eu tinha cheirado o domingo todo. O homem de 23 anos nega ter agredido a criança que tinha 2 anos e 9 meses e alega que o que houve foi um acidente. Eu virei assustado, bati no meu filho o braço, apertei a barriga dele de tudo quanto é forma, porque eu nunca tinha prestado um primeiro socorro, nunca tinha feito essas coisas. Eu apertei a barriga dele, apertei como se fosse murro na barriga dele, tomei banho com ele, sacudi ele. Eu lembro que a cotovelada foi verídica, senhor. Rodney é usuário de drogas e já havia deixado o filho marcado por outras agressões em datas diferentes. Em uma delas, o garotinho foi parar na unidade de pronto atendimento. Corrigi meu filho uma vez, que foi quando ele ficou com as marquinhas na bunda. Da minha forma, eu tava corrigindo o meu filho. Não foi assim, com caso de ódio de ninguém, entendeu? Portanto que ele foi meu primeiro filho. David Roger Alves da Silva morreu no último dia 3 de julho. Ele deu entrada no hospital Risoleta Neves com hemorragia interna e não resistiu aos ferimentos. O laudo dos legistas revelou que a hemorragia foi provocada por várias lesões internas, traumas no peito e no abdômen, colaceração do fígado e do pulmão. O pai da criança vai responder por homicídio qualificado. A mãe perdeu a guarda da filha mais nova e também vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ela não tem nada a ver não, gente. A minha esposa não tem nada a ver com isso. Segundo a delegada, a relação entre pai e filho sempre foi difícil, conforme relato de parentes e vizinhos. É uma entrada na UPA, dentro da Nova, com constatação de traumatismo crânio e cefálico. Ao questionar os pais, o pai, o que tinha acontecido com a criança, ele falou assim que ele teria caído no banheiro. Perguntado para o Davi, ele falou assim, não, caí, mas não caí sozinho. O meu pai me empurrou e fez com que eu caísse. Tanto que a criança tinha verdadeiro pavor do pai. Ele não chamava o Rodney de pai, ele se referia ao Rodney apenas pelo nome. E sempre que sabia que teria que ir para a casa do pai, ele começava a chorar. O que nos fez concluir que não teria sido um acidente é justamente esse histórico de agressão anterior. Rodney está sob a guarda da justiça na penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Nós temos aí jurisprudência, maldita jurisprudência do caso de Birité, que condenou aquela mãe a 22 anos de cadeia. Eu espero que esse pai possa conviver com esse exílio emocional, que é saber que o filho morreu. Está aí. Gente, depois da porteira arrombada, não adianta colocar trama. Não adianta colocar trama. Essa lágrima que você está chorando aí, tomara que ela dure eternamente. Estou derrogando praga não, que a praga você já pegou. Conviver com a ausência do seu filho, lamentavelmente, acredite você ou não, essa mágoa vai passando. Eu ouvi isso de bandido, vai passando. Daqui a 10 anos vai doer isso aqui, vai doer devagar. Infelizmente isso não acontece. Por isso tem que tomar muita cadeia, muita cadeia. Tinha que ser prisão perpétua. Você lembrar eternamente de que uma criança morreu, que você cheirou cacaína, como você mesmo disse. Foi acidente? Não. Foi acidente? Não. Você matou porque você é homicida. Na minha opinião, ser humano que sou, humano que sou, casos como esse, esse cara não... homens como esse, uma vez provado devido ao processo legal, não merecia continuar nesse mundo. A justiça, a lei, a sociedade deveria ter o direito de tirá-lo da convivência conosco. O direito. Julgá-lo e condená-lo a não existir mais nessa vida. Ele se arrependeu. Tarde demais. Tarde demais. Não são poucas as campanhas de conscientização. Largue o vício, largue a droga. Não são poucas. Não são poucas. Mas, ainda assim, ele não se converteu. Ele não mudou. Ele não aceitou o start, a lembrança. Então, uma vez praticado um crime como esse, a sociedade, depois de julgado, se chegar ao final e entender que ele deve não mais conviver conosco, nós deveríamos, sim, ter o direito de não mais conviver com ele. E se isso se chama pena de morte, que se estabeleça. Sem querer que já era polêmica, eu disse e vou repetir. Eu me chamo Stanley Ramos Guzman e essa é a minha posição. Depois de um devido julgamento, um devido processo. E se os ministros, os 11 ministros do Supremo não concordam com isso, que eles saiam, que eles se aposentem, que eles parem de interpretar a Constituição. Até porque está cheio de ministros do Supremo do Tribunal Federal, como o senhor Gilmar Mendes, por exemplo, e o entendimento dele vai de acordo com as amizades que ele tem. E eu provo, viu, ministro? Estão falando e eu provo. O entendimento do senhor sobre o mesmo assunto vai de acordo com o entendimento que o senhor tem das amizades que o senhor tem. Certo? Não é só o senhor, não. Todos os outros aí eu provo. Eu tenho feito esse estudo há mais de 10 anos. Para poder, um dia como hoje, eu ter autonomia, ao altruísmo e à altivez de falar o que eu estou falando. E o que é que eu prove, Minas Gerais? Eu provo para você também que escolheu assistir o Alterosa Alerta. A lei não pune. E se pune, não pune o bastante. Um supermercado de fora foi assaltado mais de 10 vezes. O mesmo. Mais de 10 vezes. O dono do estabelecimento já investiu mais de 30 mil reais em segurança. Não sabe mais o que fazer para conter os assaltos. E sabe qual a sensação dele? Impunidade. Vem comigo, Minas Gerais. Está a tela do Alerta. Segundo os funcionários, dois homens chegaram em uma moto por volta de 7h20 da noite. Eles usavam capacete. O veículo foi estacionado, o carona desceu e rendeu as duas caixas. Estava agressivo? Estava, sim, agressivo. Inclusive, na hora que eles saíram, eles dispararam, dois dispararam para o alto, no intuito de intimidar o pessoal que estava aqui, porque eles sabem da impunidade que existe. Então, é isso aí. É o que sempre acontece. O supermercado fica no bairro Progresso. Rodrigo já perdeu a conta de quantas vezes foi assaltado. Umas dez vezes. E que medidas você tomou para a segurança do local? Todas possíveis. Só que não tem mais como fazer mais nenhuma medida. Eu não conheço, eu desconheço algum tipo de medida. Em 2016, as câmeras de segurança flagraram nova ação de bandidos. O homem entra armado com o rosto coberto pelo capacete e pega o dinheiro de um caixa. Do lado de fora, uma outra pessoa dá cobertura ao assalto. O empresário investiu em segurança. São 36 câmeras que monitoram o supermercado. Mesmo com tantos assaltos, ele conta que nunca viu nenhum suspeito ser preso. Que sensação que teve? É difícil, né? Impotência total. Vamos ver até onde vai aguentar isso aí, né? E o cara não pode parar de trabalhar. Ele não pode parar de trabalhar. A saída, companheiro, a saída para o senhor talvez seja se candidatar a um cargo público. Fechar o supermercado e ganhar salário de vereador, de deputado, né? Porque aí só vai conseguir sustentar sua família sem ter que ficar na mão de bandido aí. 30 vezes, 20 vezes, 10 vezes. Que diferença faz para uma? Será que tem sorte aquele que só foi assaltado uma? E aquele que foi assaltado só um e perdeu a vida, como em Pará de Minas? E aqueles que foram assaltados duas e também perderam a vida? O maior patrimônio que a pessoa tem? Minas Gerais? O melhor coisa na cabeça eu sei. Nós estamos num país fraco. E o meu querido Ademir fala isso. O meu querido Cláudio fala isso lá em Divinópolis. O meu querido Valmir, de fora, fala isso. O Alê fala isso lá em Valadares. Estado fraco, bandido forte. Estado de joelhos, bandido de pé. Estado de arma velha, bandido tá de canhão. Ou nós fortalecemos o Estado e colocamos gente decente ou honesta para trabalhar lá em cima. Ou nós vamos ter que conviver com bandidos para e passo andando com o Estado. A maior prova disso, senhores, que estão aí no governo, são essas pessoas que estão sendo condenadas, o juiz togado, e ainda estão achando que o juiz é que é o bandido. Aceita que dói menos. Bora pra cá! Uma hora e onze minutos. Vou quebrar seu galho no final de semana, hein? Eu vou quebrar seu galho no final de semana, hein? Você quer uma boa notícia? Quer uma boa notícia agora? Boa não. Eu diria ótima. Já pensou em ter na sua casa uma internet? Meu amigo, mas uma internet que não fica caindo o tempo todo por apenas R$ 89,99. Isso por mês. Imagina ter isso na sua casa. Estabilidade. Velocidade na sua internet. Pois é. Vivo Fibra. É a banda larga da Vivo, com giga velocidade e giga estabilidade. Ou seja, você e sua família podem usar ao mesmo tempo, sem se preocupar. Dá pra ver vídeos, jogar online, baixar músicas, fazer vídeo chamadas. Tudo isso, família, tudo isso, simultaneamente. Então aproveite, né? Aproveite. são 50 mega por apenas R$ 89,99 por mês. Quer saber como? Ligue 10315. Vou falar de novo, hein? 10315, ou se você preferir, vá ser muito bem atendido em uma das nossas lojas. Vivo. E assine... Chega lá e fala assim, eu quero assinar Vivo Fibra por apenas R$ 89,99 por mês. Vá até lá ou ligue 10315 e consulte as nossas condições. Passe um final de semana tranquilo, utilizando a nossa internet. Ó, campeã. Vá lá, R$ 89,99 por mês. Só Vivo faz por você. A Polícia Militar de Governador Valadares tem tido muito trabalho pra combater o tráfico de drogas na cidade. Mas muito. Não é pouco, não. É muito. Ainda querem fechar o batalhão lá. Ah, mas não tem essa fala. É sempre assim. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai fechar, depois fecha. É. Somente no primeiro semestre desse ano, aproximadamente 900 quilos de maconha. 900. Já foi aprendido lá. Um belíssimo trabalho da minha poliçada. Deixa ninguém tomar de mim na terra. Agora. Em 2017, só no primeiro semestre, a Polícia Militar já registrou muitas apreensões. A maioria delas foi de maconha. Em 2015 pra 2016 foi a pasta base de cocaína, quase 190 quilos. E este ano, 2017, tem sido a maconha em Valadares, aproximadamente 900 quilos dessa droga em seis meses. já foi apreendida. Nos últimos 18 meses, 7 mil buchas foram apreendidas. O número de pedras de craque alcançou 8 mil unidades. E só neste ano, até agora, cerca de 33 quilos de pasta base de cocaína. Para a polícia, o combate ao tráfico de drogas abala, em cheio, as quadrilhas especializadas. E ela tem sido uma estratégia que alcança o traficante que está transportando grandes quantidades para Valadares ou para a nossa região. E aquele traficante menor, aquele usuário, ele acaba não recebendo essa mercadoria e não se endividando com o grande traficante. Apolo, de 3 anos, é um dos dois cachorros treinados que, quando requisitados, entram em cena após o comando e em questão de segundos, o cachorro encontra o objeto. Onde gastaria uma quantidade de viatura maior para olhar bolsa por bolsa, o cão, ele consegue fazer isso aí em um curto espaço de tempo. O cão consegue, pelo sentido olfativo muito mais aguçado do que o ser humano, encontrar e demonstrar ao militar que ali tem algo de errado. Parabéns à polícia militar, parabéns à polícia civil, a rodovia, todas as polícias, rodoviária federal, rodoviária estadual. Eu só queria que eles, viu, excelência, se fossem entendidos. Vocês terem uma ideia? Vocês terem uma ideia? Há poucos dias atrás chegou para mim uma informação de que um policial estava perseguindo um bandido que estava em fuga e ele, obviamente, com todo o controle que tinha da viatura, estava perseguindo esse bandido em altíssima velocidade. O militar, dirigindo. E dirigindo na mesma velocidade da perseguição, 144 km por hora. vai responder o inquérito policial militar por estar dirigindo a 144 km por hora. Como é que o policial dirige? Perseguição em alta velocidade? Ah, desce daí, né não, corrigidoria? Desce daí, né não? Pô, está de sacanagem comigo, hein? Vai punir o PM porque está dirigindo em alta velocidade e em perseguição é bandido. fiz. Ah, vocês estão... Atenção, pera aí Manu, atenção poliçada, praças, soldado raso, como diria o tempo papai, precisa de advogada aí para poder bancar essas broncas idiotas, bronca errada de vocês não, uma bronca idiota de oficial que já veio deixando a ladainha de vocês, pode ligar para mim, tá certo? Bronca errada igual essa, pode ligar para mim, eu vou segurar todas para vocês, vou defender todas para vocês. o soldado estava dirigindo, perseguindo um outro carro de bandido a 144 e o soldado está lá, colocando a vida dele em risco. Aí a corrigidoria está brigando, porque ele está correndo muito no carro. Vai não, vem. Hoje é sexta-feira e essa sexta tem um gostinho ainda mais especial para quem está saindo de férias. O Minas Cap não dá férias para sorte e por isso você vai concorrer, meu amigão, a 430 mil em prêmios do Minas Cap especial de férias. No sorteio principal tem três supercarros. Betão, Betão da minha amiga guarda, olha só Betão, uma Hilux, uma Ranger, uma S10 juntas, juntas, são 330 mil, só nesse prêmio. E nos outros prêmios tem três sorteios de 10 mil reais. No giro da sorte você concorre a 40 iPhones SE, são 44 chances de você ganhar. Você só tem até amanhã para garantir o seu Minas Cap. Então compre o seu Minas Cap com o revendedor autorizado ou se você preferir pelo site minascap.com. E o Minas Cap é só para BH e região, tá? Então suas chances aumentam muito, são muito maiores. Minas Cap especial de férias. O sorteio você vê aqui, acompanha aqui no TV alterosa às nove com a Naira, minha querida Naira e meu irmãozinho Marquinhos. Então boa sorte e boas férias com o Minas Cap que é o título de capitalização dos mineiros. Uma hora e 18 minutos aqui na capital dos mineiros. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta agradecendo aos nossos patrocinadores. Já, já eu estou de volta. Tiagão, hoje tem ela, hein? Hoje tem ela. Vai esculachar geral, tá? Vai esculachar geral. Aqui hoje ação e comédia se misturam aqui na tela do SBT. Os divertidos agentes Lee e James viajam até Hong Kong para passar, vocês estão de brincadeira comigo, para passar as férias. Mas decidem entrar em ação em uma investigação quando uma bomba explode na Embaixada Americana com o Jack Chan à hora do Rush 2 hoje após o programa do Ratinho no Cine Espetacular. Olha só, espetacular o filme. Você não pode perder. Vai morrer de rir. Vai morrer de rir. Mas olha só, vem para mim aqui. Fala aí, morrer de rir. Meu tio, entra para cá. As férias estão chegando e o Festival de Inverno da Comédia vem com tudo este ano. Com tudo. Vai subir para mim aí. Serão quatro quatro exibições? Como é que é? Quatro lugares? Conta para mim. Quatro espetáculos a preços populares. Vocês estão fazendo hora com a minha cara. Esse festival é sensacional. É o melhor de Minas Gerais. Preços populares que vão tirar você de casa, mesmo nesse friozinho, e que vão dar gargalhadas. Veja só. Aí você chega à festa com aquela fome e a comida é pouca. O garçom passa com a bandeja lá em cima. Se os anatomistas chamam de região hipotenar, você vai pegar o quibe de número dois. A peça Como Sobreviver a Festas e Recepções com Bifê Escasso vai te dar dicas valiosas e com muito bom humor. É um espetáculo mesmo de autoajuda, que ensina você a comer mais naquelas festinhas fartas. Farta comida, farta bebida, farta tudo. O garçom passa com a mão lá em cima, assim. Então você vai aprender até como saltar pra pegar um salgadinho na mão do garçom que está sendo deselegante com você. Meu nome é Ariel. Outra comédia de sucesso no festival conta a história de um homem que não leva mais jeito pra ser solteiro e tem que se virar depois do fim do casamento de dez anos. É um solteiro fora de forma. Ele não sabe mais como cantar uma mulher, ele não sabe mais como chegar numa mulher, então ele contrata um conselheiro amoroso. Na verdade, é um personal stylist. Jeremias, mais conhecido como Jimmy, um personagem vivido pelo Matheus Vargas. Ele ensina a chegar uma mulher na academia, ele ensina como conquistar uma mulher num ponto de ônibus, na balada. Outra garantia de boas risadas é a peça Desculpa, Não Estamos na TV. Os quatro atores provam que é possível fazer rir em jornais, competições de talento, documentários e tantos outros programas. O destaque é o improviso, sempre com a participação da plateia. Esta é a primeira edição do festival Fico em BH, idealizado pelos atores Carlos Nunes e Cristiano Junqueira. São comédias de sucesso a preços populares, até o dia 30 deste mês. E a gente pensou nesse festival, eu e o Cristiano Junqueira, para que as pessoas possam ficar em Belo Horizonte. Então, essa é a primeira edição, mas a gente espera estender isso no ano que vem para todos os teatros de Belo Horizonte. Então, fica aí o convite para você ficar em Belo Horizonte e curtir O Fico, Festival de Inverno da Comédia, teatro lá no Espaço Cultural Imaculada, na Rua da Bahia, esquina Coimorés, sempre sexta e sábado, 21 horas, domingas, 19 horas. Abração para os nossos amigos, né? Amo! Ia ser cheio devagarzinho. Eu estou aqui com o cabelo, gente, olha o cabelo. Está lindo, é o quê? Não é peruca, é um cabelo de verdade. Columoso. Para. Lindo. Para. Por favor, quero que você chame hoje. Ela chegou. Por consequência disso, roda a vinheta. Eu não sei, com o tempo a gente acostuma, né? Eu estou começando a me acostumar com ela. Você está? É que ele brinca com a minha vinheta, Brasil, Minas Gerais, ele é as boas partes para você. Eu brinco com a sua vinheta, você tem vinheta, eu não tenho vinheta. Oh, meu Deus. Eu tenho. Vamos fazer uma vinheta para você. Vamos fazer junto a casa para mim. Vamos fazer junto a casa uma vinheta, semana que vem vamos rodar uma vinheta comigo. Cavalo, fala. Gente, sexta-feira, claro, recheada de babados e hoje eu não estou boa não, hein? Eu estou ótima. Esqueci o leque. Eu imaginei. Eu saí atrasada, esqueci o leque, gente. A gente mora perto de Seasa, muito longe. Não, na verdade, vai ter um babadão aí, está ficando chique. Para. Está ficando poderosa. Para. O que é que começa o pessoal ver no cinema? Pois é, a vinheta do cinema começa semana que vem. No outro, com inveja branca. Todos os filmes, antes vão ter... Uh, a cuca assustou vocês. Semana que vem no cinema de Belo Horizonte, tá? Mas a bomba do dia, começa com bomba, gente, bomba, bomba, bomba. Você conhece Natasha Dantas? Ah, não sei, eu estava bêbado. Natasha Dantas é a namorada de William Bonner, a nova namorada de William Bonner. E o William Bonner, ela ainda sabe o que ela está fazendo? Ela ainda curtindo a foto dos filhos de William Bonner no Instagram. Ah, bom cara. E com isso, anda deixando os fãs da Fátima Bernardes e do William Bonner, do casal, né, com raiva, que estão criticando ela na página do Instagram dela. Ela te curtiu sua foto? Ela te cutucou no Facebook? Direto. Mais uma vez. Ô gente, olha os gêmeos, olha só, ficam três gêmeos, aliás, né? A Laura Beatriz e o Vinícius colocam as fotos, ela vai clicar, comenta, coisa mais linda. Natasha, já está pegando o carro. Gente, mas é namorado, eu acho que vale a pena curtir. Não sei se vale. Será que não? Tentar interagir, se bem que é do Jornal Nacional, o casal Jornal Nacional. Já está pegando o Bonner, vai ficar pegando os meninos. Outro babado dessa semana foi a Semana dos Vídeos e Nudes de Famosos. Cuidado com o vídeo que você anda fazendo. Eu? É, cuidado pra não vazar nas redes sociais. Não me expõe. Olha só, Bruno Tissoni, o ator da Globo, teve um vídeo aí falando que era ele com uma menina na internet e o Bruno é um gato, né? E ele agora sumiu aí um romance, tem um filhinho novinho, só que ele negou, o Bruno negou a foto. Olha só o que ele... Você acha esse cara aí bonito? É maravilhoso. Esse aí? E teve um vídeo... Você lavou oxigênio esse cara? E no vídeo, ele está fazendo lepo-lepo com uma menina com a meia preta. A gente não pode mostrar o vídeo. Aí ele desmente que não é ele. Olha só o que ele fala nesse vídeo, gente. Pelo seguinte, mas infelizmente não sou eu, gente. A pessoa não tem tatuagem e eu tenho. Tem outro braço aqui eu estou filmando aqui também. Não tem nada a ver comigo, eu achei, pelo menos. E a terceira coisa que é muito sério, eu fico até meio sem graça de falar. A pessoa, no caso, estava de meia e eu, no caso, não faço de meia. Mentira! Você faz de meia ou sem meia? Deixa eu ver a moça. Deixa eu ver a moça. Dependendo da moça não dá tempo de tirar. Gente, olha, eu estou falando que esse negócio de nudes é muito sério. O José Loureto também acordou no domingo da semana passada arrasado com o nude que vazou dele de 10 anos atrás. Ele desmentiu esse nude. Aliás, ele desmentiu, não, ele assumiu o nude, mas falou que vai processar todo mundo que compartilhou o vídeo na internet. Mas ele todo mundo. Ele estava nude? Estava. É. Estava, eu vou te falar, José Loureto, eu nunca mais consigo te ver com os mesmos olhos. Ai, gente, eu falo mesmo. Eu fiquei chocada, quase bati o carro. Mas assim, parou bem ou parou mal? Parou bem, querido. Você vê a Débora Nascimento passando nas entrevistas assim, naquela câmera assim. Ela está sem visão? Escuta aqui, naquela câmera. Parou bem ou parou mal? Ai, papai! Eu não preciso nem responder, né? Como é que você está a Débora Nascimento? Cara dele, ele está em entrevista. Oi, Débora, como é que você está a Débora Nascimento? Olha lá, ela que linda. Ela faz a cara na entrevista assim, ela vai conversar com ela. Faça de contas que eu sou a Débora. Faz uma pergunta. Como é que você está a Débora naquela... Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é babado. Gente, uma notícia triste, mas também boa ao mesmo tempo. O cantor Tony Salles foi confirmado. Ele está mesmo com malária. Pegou no show na África. Ah, sim. No último dia 25 de junho. E a Sheila ontem veio a público, porque ninguém estava. Ah, a Sheila Carvalho vai falar e tal. Ontem ela falou que está cuidando dele, que a febre já baixou, que ele passa bem, que ela está do ladinho dele o tempo inteiro. E agradeceu as orações, as mensagens de, né? Se cuida, saia dessa, vai dar a volta por cima. Mandar benzer aí, Che. É um casal querido esses dois, né? É, não manda benzer. E ela é maravilhosa. Como eu gosto dessa Sheila Carvalho. A gente só manda amor para ela. E ele é maravilhoso. Tambor está batendo aí. Que isso? Tambor está batendo. O que está batendo, está bom com essa menina. Para, gente! É Bahia, né? Ó, cheio da Bahia, ó. É Bahia, a gente ama. É bonita, né? Agora, outro babado. A foto que bombou mais essa semana. Sabe quem foi? Não sei. Marília Mendonça. E eu, infiel... Gente, Marília Mendonça foi numa festa fantasia com o noivo maravilhoso vestida de marinheira. Olha lá, essa foto aí, foi a foto mais bombada essa semana nas redes sociais. Ela e o noivo Jungler Angelo. Olha que bonito. Foi uma festa que rolou em Goiânia essa semana. Só com artistas sertanejos. Aí, sabe quem apareceu lá também? A Maraíza, da dupla Maiara e Maraíza. Fala lá, fantasiada de Minion. Olha que bonitinha, gente! É um Minion rico, né? A gente fica um pouco com inveja e magra. E quem é esse um? Esse é o menino que ela tá pegando aí, né, gente? Esse é um amigo dela, alguém... Dono de que mesmo, hein? Parar! E olha, o Jorge também, da dupla Jorge e Matheus, esteve na mesma festa. Fantasiada, eu não consegui identificar, gente, a fantasia de Jorge. Não é o Chapolin ali, olha. Aquilo é uma mistura de nada, aquele game, um negócio horroroso. Eu não sei, né? É o capitão daquele negócio do navio, com, sei lá, com o Spartacus, né? É o Piratas do Caribe, ao contrário. O Piratas do Gladiador. Para! Olha, que essa é o Gladiador. Vamos falar de uma mulher que tá causando, o nome dela é Lívia Andrade, você gosta. Ela que tá lá com o padrão. Ela me machucou demais. Essa foto dela, gente, causou no Instagram. Olha como ela tá linda, loira platinada, foi fotografada pelo David Borges pro ensaio sensual. Olha isso. Não, não adianta. Não, pra mim é que pô. Por quê? A Lívia? Tá bom. Você conhece a Lívia? Ah, não fala assim, o pessoal tá assistindo. Aproveita que você tá sonhando e pede um pônei. Não tem a mulher que tá sonhando e pede um pônei. Toda mulher bonita, gente, ele conhece. E o homem, ele não conhece nenhum. Mas mulher é uma loucura. A Lívia, sim. Vou falar em mulher, essa é a última do dia e eu dou, assim, chave de ouro pra ela essa semana. Tô falando da Thais Carla, dançarina plus size da cantora Anitta. Olha que linda. Fez um ensaio sensual, elogiadíssima nas redes e ela tá bombando. Tá em todos os programas de televisão. Essa semana ela fez vários programas e falando, sim, que ela aceita o corpo dela como ela é. Ela sabe que ela precisa emagrecer por causa da saúde, mas ela tá tentando e olha, tá feliz. Ela dança demais, ela se joga na confusão. Não, legal. E, claro, sofre bullying. Ela falou que sofreu muito na escola, quando ela era mais nova. E tá aí, ó, o nosso beijo. Parabéns pra você. A nota 10 da semana é sua, viu? Ok, aí como é que tá a agenda? Ai, quero mandar um beijo pra Miltinho. Qual Miltinho? Miltinho, nosso... Nosso... É nosso tamaguxa ali debaixo, ele debaixo, gente, olhando assim. Nosso minion? Nosso minion. Olha aí, boa tarde, gente, com Guarapari. Alô, Santa Luzia. Domingo, sete da noite, domingo agora. Última, única apresentação em Santa Luzia, tá? Então espero vocês lá. Ingressos no restaurante do Pireco. Um beijo. Aqui, vamos lá por aqui. Ai, passou tão rápido. Mineralda, beijo meu e da Caete. Beijo, amor. Um beijo pra todo mundo. Excelente final de semana. E não tô boa não, hein? Nós estamos... Próxima! A minha cabelo voltou a ser preta. Vou terminar assim, gente. Fazendo carão pra sociedade. Ó o carão, gente.